E o que você acha que poderia, para ter um resultado melhor, como que seria? Tem alguma coisa que está falhando aí mesmo, né? Às vezes o pessoal tem resistência em fazer... Às vezes o pessoal me chama para fazer uma parte. Aí, uma das maiores sedes de cinema, eles queriam que eu fizesse um treinamento para eles. Falei, beleza, mas vocês têm coisas ali que, da parte arquitetônica e tudo mais, que não funcionam direito. Fazer só treinar o pessoal não vai resolver. Então, mas falo, não, mas a gente só quer treinamento mesmo. Tipo, eu quero um carro, mas eu agora só vou comprar roda. Mas o carro não vai andar, né? O carro não anda só para roda, ele tem que estar completo para andar.